Não está a esferir, está para a tua cabeça. Mandela mal d'água da enzima. Mas tira o microfone. Tu disseste que pedalar é o teu sofrer? Ou é que ouvi mal? Não, isto é o meu entretenimento. Ah, ok. É o meu desporto diário, sabes que eu mexo muito. Eu preciso mexer. Não é teu entretenimento, boa ideia. Caralho, se mexe muito. Mestre, o entretenimento dela tem que ser pedalar. Uma noite inteira. Já virou a vó sem sorte. Normalmente ninguém quer pedalar, mas eu quero. Por isso tem sempre alguém que se precisarem de tomar banho. Mas eu também quero pedalar, que eu também gosto. Também? Também gostas de pedalar? Estás a brincar? Estás a brincar? Então acho que vai haver aqui um conflito. Vai haver aqui um conflito. Vai haver aqui um conflito. Estás a fiar? Eu tenho que pedalar para onde dá banho. Não, eu não vou dar banho, volto. Não, eu não vou dar banho. Não, eu não vou dar banho. Não, eu não vou dar banho. Ela também já me deu. E também não era para mim mesmo que não me desça. Mas eu gosto. Se o Mestre me tivesse uma bicicletinha. Um gajo secar aqui uns cavalos. Era fixe. Era que mais se entretém. Agora estou-lhe girando. Vai para cá, pá. Isto de travões, isto não está lá muito bem. Está a fugir como estava vindo. Já viu se ela vai para a praia andar de bicicleta? Já lhe atropela todo mundo. Não podes ir ao domingo. Queres ver ela já aqui? Eroel. Agora vou andar. Eu sei. Tu gostas de ir para a praia andar de bicicleta? O que é? O S-C-P-L-E. Alice. Tu gostas de andar de bicicleta, certo? Gosto. Tu és de onde? Da parede. Da parede? Parede? Parede. Parede de quê? É ao pé de Carcavelos. Carcavelos. Já ouvi falar Carcavelos. É da linha de Carcavelos. Ah, pois. Está certo. É isso. Já lá estive. Então tu vais fazer aquela marrizinha toda de bicicleta? Queres? Vou falar para o dedo. Sim, porque disseres que eras uma planta. Estou a falar para ela. Ela está a dizer que eu sou uma planta. Não, ela é que... Ah, ok. Para mim. Ela é que disse que era uma planta hoje de manhã. Então eu disse que eu ia comer. Estou a arrega para ela isso, não é? Ei, a... A dona... Quem é que disse que era uma planta? Não. A Mariana hoje de manhã disse que ela era uma planta. Ah, ela? A mim. E eu disse que ela ia comer. E eu disse que ia arregaste? Já ia arregaste? Já ia fosse-te arrear? Não. Porque está assim muito sol lá para almoxar. Mas depois ela disse que era uma orquídea. Eu disse, ai, se eu não como orquídea, só se fosse uma salada. Oh, o que que era? Eu não sei. Mal faço, queres dizer. Então diz-me lá. Fale-me lá falar de coisas sérias. Tu... Gostas de andar de bicicleta. Já vi que tu falas muito bem. Uhum. E tu... Fais pelas aquelas ruas lá de... Já comi isto. Não, mas já comi isto. Eu gosto de andar muito de bicicleta. Só que aqui é único sentido. Se eu andar aqui a correr às voltas parece uma louca. Mas faz spin. Spin, não é? Sabes o que é spin? Sim. Pronto. Eu, por acaso, até disse bem uma palavra que até me saiu. Uau. Mas... Tu sei fazer spin. Tu sabes andar de bicicleta. Não. Não sabes andar de bicicleta. Não. É por isso que eu nem sequer pedo ali. Mestre, eu quero uma bicicleta. Eu quero vê-la andar de bicicleta. Mas... Estou-te a ser para ver. Só que aquela não sai do lugar. Não, porque aquela também digo-te mesmo. Se vais andar numa bicicleta normal com aquele spin, tu sai pela porta fora. Eu tinha dito que ensinava, não é? É? Ela tinha dito que ensinava. Andar na minha bicicleta, olha lá. O quê? Também andas de bicicleta? Claro. Só com uma roda. Só com uma roda? Ora... Essa nunca experimentai por isso. Mas a bicicleta tem que ter as duas rodas. Agora a falar a sério. Não tenho tipo problema nenhum. Mas eu tinha muito que ensinava-te. Sem amortecedor central. Não. Agora a falar a sério. A bicicleta... Pelo menos foi a que eu aprendi. Por acaso. Estavas-me impressionar. Bicicleta. Com o marrom? O que vai que ela só tem um coisinho em centro? Não, a sério não é outro.